Receita de Família Olá pessoal de casa, olá Vânia. Hoje eu trouxe uma receita super incrível e super prática de um bombom artesanal de coco que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Você pode utilizar os utensílios que você tem em casa, não precisa ser um grande chefe, mas eu tenho certeza que vocês vão arrasar na receita. E agora vamos aos ingredientes. Bombom artesanal de coco. Os ingredientes são uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga sem sal, três colheres de sopa de coco ralado grosso, uma gema peneirada, 350 gramas de chocolate meio amargo fracionado, coco ralado para decorar e forminhas de papel. Bom, o primeiro passo para fazer o meu bombom artesanal, eu vou precisar de uma panela pequena em fogo médio. Daí eu vou acrescentar o leite condensado. Vou acrescentar o coco ralado. Aqui eu utilizei um coco ralado mais grosso. E se você quiser usar o coco fresco, vai ficar mais gostoso ainda. Mas aqui como o objetivo é a receita prática, então eu trouxe já tudo que você pode encontrar no supermercado super prático para fazer esse bombom. A manteiga, nesse caso a manteiga é sem sal, tá? E aqui uma gema peneirada, que você pode passar naquela peneirinha que você tem em casa, é só mesmo para tirar aquela película aqui, para tirar e evitar o gostinho do ovo. Então você vai mexendo e esperando o tempo aqui, que vai ser entre 15 e 20 minutinhos, até ele engrossar e desprender do fundo da panela. Ele precisa ser um pouco mais firme, porque para você vai banhar no chocolate, então precisa estar um ponto legal para enrolar. Então aqui a gente pode perceber já que ele está desgrudando bastante, né? Do fundo da minha panela. Então esse é o ponto exato que o nosso recheio do bombom vai estar ótimo para enrolar. Claro que a gente vai deixar ele esfriar, né? Passar todo o processo, mas esse daqui é o ponto ideal. Está perfeito esse daqui. Bom, terminado o seu brigadeiro, você vai colocar num refratário, tá? Vamos lá colocar. Está vendo que ele está bem soltinho aqui e na hora que esfriar vai estar perfeito, como eu falei, para a gente enrolar. Depois que eu colocar no meu refratário, eu vou esperar esfriar uma média de umas seis horas. Aqui eu já tenho o meu creme frio, tá? E no ponto de a gente enrolar. Então o método prático é você colocar uma bandeja que eu coloquei. Você vai untar as suas mãos com a manteiga, tá? Para não evitar mesmo que grude. Apesar que aqui ele está um ponto bem firme, né? Aqui eu coloquei uma colher medida, que é uma colher de chá que você tem em casa. E vou enrolar. Esse é o ponto, ó. Ele não gruda nada na mão. Ele vai estar perfeito para depois a gente vir com o banho de chocolate. Essa receita aqui, ela vai me render em média, dependendo do seu bombom, o tamanho que eu vou fazer aqui, ele vai me render em mais ou menos uns 30 bombons, tá? E uma dica também, de repente, quem quiser dar de presente, também é uma ótima dica. Outra dica também legal, de repente, se você não quer fazer um bombom de coco. Ah, eu prefiro um bombom de nozes. Aí você vai utilizar, substituir a quantidade de coco da sua receita pelas nozes. Você pode picar, de repente, por amêndoas também. Então, ele é um bombom bem versátil. Você pode fazer aí vários sabores, né? E presentear e colocar numa caixinha bem bacana. Hoje a gente encontra vários tipos de caixinha, que são bem artesanais, que eu acho que fica bem bacana esse conjunto do bombom artesanal com a caixinha artesanal. Acho que vai ser um presente perfeito. Bom, aqui eu já enrolei os meus 30 recheios. Eu vou levar para a geladeira, porque nesse meio tempo eu vou derreter o chocolate e aí a gente banha e finaliza o nosso bombom. O próximo passo agora para eu fazer meu bombom artesanal é eu levar ao fogo uma panela em banho-maria. Então, eu coloquei aqui no fogo. Vou colocar o meu chocolate. O legal desse chocolate aqui é que você não precisa fazer aquela temperagem. Esse chocolate é um chocolate fracionado, que você encontra fácil nas lojas de confeitaria, de artigos para festa, né? É um chocolate prático. Então, esse daqui já está pronto. Ele derreteu. Você já pode banhar os seus bombons. Isso é uma dica super legal também, super prática para a receita. Bom, aqui o meu chocolate já derreteu na panela. Eu já tirei o meu recheio da geladeira e agora eu vou fazer o processo do banho do chocolate. Então, o que é que você vai precisar? O que você tem na sua casa? Um garfo e uma colher. Super prático, né? Então, agora é mais prático ainda para você fazer o bombom. Você vai pegar o seu recheio, apoiar no garfo e vai dar o banho com a colher. Então, você vai espalhando e vai dando umas leves batidinhas aqui na panela. Por quê? Com isso, o chocolate também ele vai indo por lugares aqui que de repente não alcança, né? E vai dando aquele banho completo do bombom. Aí, delicadamente, você coloca... Você pode colocar ou no papel manteiga ou no tapetinho de silicone se você tiver. Mas acho que o papel manteiga é mais fácil de achar. Então, você... Nessa hora, você coloca o coco para decorar. E capricha mesmo na cobertura. E assim você faz durante toda a receita. Então, pega o recheio, apoia no garfo, leva até a panela e vai dando o banho. Então, colocou... Sempre é legal colocar numa sequência, né? Que você vai saber daí quais foram os primeiros que você fez na hora da secagem. Colocou o coco. A secagem é super rápida. De repente, se você quiser acelerar mais ainda, você pode pegar a sua produção e colocar na geladeira. Aí ele vai agilizar ainda mais a parte da secagem. E agora a gente chegou na melhor parte da receita, que é quando ela está pronta. Então, esse processo de finalização, ele é muito simples porque você vai tirar, né? Do seu papel manteiga muito fácil porque ele vai descolar as rebarbas de chocolate que ficarem. Você só corta com uma faquinha e ele vai ficar prontinho. Aí você pode pegar... Coloquei nessas caixinhas aqui que eu acho que são bem... bem bonitinhas, né? E coloque também esse fundo rendado aqui. E aí dá todo um charme a mais no seu bombom. Então, vamos montar aqui esses três pra vocês verem como é fácil. É só encaixar, colocar o fundo rendado e colocar o bombom. Olha só que graça que fica. Então, aí uma dica pra você presentear, né? Pra você vender também. É bem bacana. E tá pronto o meu bombom. E agora chegou aquela hora que é tão ruim que eu tenho que experimentar aqui as receitas. Então, hoje a dica foi o bombom artesanal de coco. Vou provar aqui. Hum! Aqui eu coloquei um chocolate meio amargo realmente pra dar esse contraste, né? De um recheio mais docinho e com essa cobertura meio amargo fez um casamento perfeito aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar aqui que eu tenho mais dois bombons pra comer. E essa foi a nossa receita de família. Tchau, pessoal! Hum! 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 Hum!